Fala aí programador, beleza? Seguinte, hoje eu comecei a adicionar no curso de desenvolvimento web 2.0 o nosso projeto prático que vai ser uma rede social inclusive eu vou mostrar um preview aqui no YouTube pra vocês esse projeto prático que a gente vai desenvolver pra quem é aluno do pacote FreeStack já recebeu a versão 2.0 do curso então as aulas já estão lá e aí veio uma ideia interessante de trazer um tutorial aqui no YouTube que eu acho que muitas pessoas tem essa dúvida qual que é a forma correta de carregar classes no PHP? claro que aqui não é um tutorial pra iniciantes mas enfim eu vou tentar ser o mais claro possível porque a gente vai colocar a mão no código então eu vou te mostrar hoje como é que a gente carrega da forma moderna utilizando o PSR4 que a gente pode utilizar o... enfim a gente vai utilizar o Composer vocês vão gostar bastante e é o jeito que eu utilizo nas minhas aplicações de ponta que estão hoje no mercado como a própria plataforma EAD enfim, outra coisa ontem eu fiz uma live no meu Instagram e eu tive um convidado muito especial que é um aluno da Dunk Code um dos meus primeiros alunos e hoje ele é um case de sucesso o link do meu Instagram tá aí na descrição também pra vocês verem a live de ontem que o replay tá lá foi muito massa, tá bom? então sem mais delongas bora pro vídeo aqui colocar a mão na massa bom, então a gente tá começando o projeto prático rede social 2.0 a gente tem aqui o projetinho que a gente vai desenvolver durante esse módulo do curso de dev web 2.0 as aulas já estão lá pra você ver enfim, eu quero te mostrar você que... enfim, se é aluno ou não se você é aluno tem uma aula dentro do curso de desenvolvimento web onde eu mostro esse... o projeto que a gente vai desenvolver né, que é uma rede social completa e tal bem bacana isso daqui tá no Adobe XD você pode ver, tá aberto, tá? uma coisa que eu quero te mostrar aqui nessa aula é como que a gente vai fazer o carregamento de classes nesse projeto por ser um projeto mais complexo tá, e a organização então eu vou fechar aqui eu tô com o meu localhost tutorial PSR4 que é o que a gente vai fazer aqui pra eu te ensinar como carregar as classes de forma moderna então, galera eu vou deixar uma janelinha do lado da outra pra ficar mais fácil aqui pra gente ver as coisas que eu tô fazendo então o que que acontece? hoje no PHP inclusive eu já vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.php pra gente já ter alguma coisa aqui vou criar um PHP aqui PHP claro que eu posso ter uma classe aqui que eu posso definir qualquer nome que eu vou chamar de testes né e eu vou ter aqui um public function fazendo método construtor construct e vou dar um eco olá mundo tá eu vou salvar eu vou colocar essa class testes e eu vou criar um novo arquivo tá aqui que vai ser PHP também e aí eu vou fechar o PHP aqui embaixo beleza e aqui eu vou chamar de testes.php e aí pra eu chamar essa classe eu teria que dar um include nela né opa dar um include aqui em testes.php e aí depois eu iria eu conseguiria chamar minha classe testes aqui eu vou salvar e a gente tem um olá mundo vindo dali da nossa classe só que isso daqui obviamente que não é nada prático até porque se eu tiver milhares de classes no meu projeto não faz sentido porém antigamente antigamente não porque ainda alguns projetos eu vou admitir que eu uso a gente tinha o SPL autoload register que a gente podia criar o nosso próprio método que carregava as classes de forma dinâmica isso daqui funciona muito bem ainda tá mas de um tempo pra cá eu venho utilizando o PSR4 que é uma recomendação hoje que tem pra você trabalhar com as classes de uma forma assim intuitiva e é claro que é 100% integrada com o Composer o que é muito bom porque você geralmente tem dependência nos seus projetos então aqui ao invés de fazer isso tá e essa class testes que eu tenho aqui eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Dunk Code beleza eu vou pegar esse arquivo aqui eu vou dar um CTRL C eu vou criar um novo arquivo aqui que vai ser class testes só que aqui vai ter um namespace Dunk Code que é o nome da pasta que eu tô ali se você não conhece namespace no PHP enfim dá uma estudada pra você caso você queira entender melhor eu vou salvar e aqui dentro da pasta Dunk Code eu vou ter esse arquivo aí testes.php beleza e aí esse teste que eu tinha fora eu posso deletar ele não me interessa mais e aí aqui vem a pergunta como é que eu faço agora pra carregar isso daqui de forma dinâmica utilizando o PSR4 a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar de composer.json tá o composer.json ele tem todas as informações das minhas dependências como é que eu carrego as classes enfim eu posso fazer o seguinte eu vou abrir vou fechar as chaves aqui eu vou dizer que eu quero o meu autoload tá e aqui eu vou dar algumas informações sobre esse meu autoload primeiro o meu PSR4 que é o que eu vou utilizar pra carregar dois pontos e agora o primeiro que eu vou colocar aqui vai ser o namespace que eu quero utilizar então eu vou colocar aqui que vai ser dunk code tá e aí depois eu coloco onde é que está o diretório desse meu dunk code no caso então eu vou colocar que o diretório é o próprio dunk code deste jeito aqui e é claro a barrinha aqui pra fechar o nosso diretório ok beleza eu tenho esse composer.json mas o index não faz ideia de que esse composer.json existe nem está lendo ele então agora a gente vai abrir o nosso terminal aqui eu já naveguei pra minha pasta aqui do tutorial PSR4 eu vou dar o seguinte comando aqui composer dump traço autoload tá isso daqui vai me gerar o meu vendor o meu upload.php pra carregar as classes eu venho no meu index eu dou require vendor barra upload.php tá e agora se eu instanciar essa classe fazendo o seguinte olha dando o dunk code que é onde ele está testes eu vou atualizar o resultado agora é o mesmo só que a diferença é que eu tenho organização agora no meu projeto então se eu criar uma nova pasta aqui dentro chamada de sei lá controllers tá e criar um arquivo chamado de por exemplo home controller .php tá e eu vou só dar um ctrl c aqui bem rápido pra me poupar tempo eu vou chamar aqui de home controller tá e o namespace agora tá em controllers deste jeito aqui e um construction eu vou falar que vai ser olá da página home por exemplo tá então o meu index aqui agora eu faço ainda mais intuitivo chamando por exemplo controllers e o nome da classe que eu tenho ali é o que? é home controller né? home controller e aí eu vou salvar funcionando 100% então galera nesse tutorial vocês aprenderam como carregar classes utilizando psr4 isso daqui quando o seu projeto vai ficando complexo tá por exemplo essa rede social que a gente está criando a gente está utilizando o mvc a gente está cheio de pastas para separar as classes os diretórios enfim isso daqui no decorrer do tempo fica muito mais assim o seu projeto fica muito mais fácil de mexer independente do tamanho que ele vai crescendo então realmente eu recomendo você aprender a utilizar o psr4 se você utiliza o método tradicional de autoload que inclusive eu ensino isso no curso também na versão tradicional de dev web funciona também não é nenhum crime utilizar mas experimenta migrar para o psr4 até porque não é difícil tá se o seu projeto está bem estruturado mesmo utilizando a versão tradicional que seria o sploutloadregister você pode utilizar isso daqui bem tranquilo lembrando que isso daqui não é um tutorial para iniciantes eu já parto do princípio que você sabe sobre classes do php enfim caso você queira aprender do zero tem um pacote free stack master e diversos outros cursos da Dunk na descrição espero que você tenha gostado do tutorial deixa o seu like um forte abraço e até o próximo tutorial aqui no canal da Dunk